O acidente aconteceu no início da tarde e deixou a lavradora Cleoneide Lopes apavorada. Ela mora às margens da BR-343 e viu de casa a tragédia acontecer. A gente estava sentada ali ao lado, aí eu vi uma coisa, pipoca assim, tipo assim, um pneu estourando. Aí quando eu vi, eu já vi o carro correndo uns pedaços e o outro carro ali já só bagaço. Segundo informações extraoficiais, o condutor desse carro de passeio seguia no sentido Teresina Autos quando invadiu a contramão e bateu na roda dianteira desse caminhão baú que vinha no sentido contrário. Por causa do impacto, o motorista do carro morreu na hora. Ele foi identificado como Fábio, era cabo do exército e morava em autos. O condutor do caminhão perdeu o controle e bateu de frente em um táxi que vinha de Teresina. O veículo foi arrastado por cerca de 100 metros e ficou embaixo da cabine do caminhão. Os dois ocupantes eram de Campo Maior e morreram na hora. Um deles era o taxista Edivaldo Alves Ribeiro e o outro o contabilista Pedro Silva Pereira. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a retirada dos corpos das ferragens. O maior tempo que nós levamos foi até o guincho chegar para a gente poder remover o carro de cima do outro. E após feito isso, em menos de 15 minutos, nós fizemos a retirada dos corpos. O motorista que teria provocado o acidente estava acompanhado de um amigo, que ficou ferido e foi levado para o hospital de urgência de Teresina. Os corpos foram levados para o IML e o motorista do caminhão prestou depoimento no posto da Polícia Rodoviária Federal. O trânsito ficou complicado na BR-343. O laudo oficial sobre as causas do acidente só deverá ser divulgado daqui a 15 dias.